Música 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 o tempo é o tempo o tempo é o tempo eu 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 Jauh Jauh Darimu Dan Ternyc Jauh Jauh Darimu Jauh You Jauh Darimu Jauh 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 Jalho e o sinabem Eu não posso Jalho Jalho Dari-Mu Thank you Eu não posso Jalho Jalho Dari-Mu Sabar-sabar Seharusnya kita selama Sedar-sabar Seharusnya kita selama Kau yang aku tercinta Tak boleh berpisah Dan tak bisa Jalho 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 Dari-Mu Dan tak bisa Jalho 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 Tchau, tchau.